Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje eu trouxe aqui para vocês Volkswagen Kombi à venda a partir de 6 mil reais. Para quem é novo e não sabe, todos os anúncios são da LX, eu não tenho vínculo com nenhum dos vendedores. Ana, como que eu faço então para conseguir o número, o contato, já que você não tem vínculo com nenhum vendedor. Se eu me interessar, como que eu faço? É muito simples. Eu sempre deixo aqui abaixo na descrição do vídeo os links, tá bom? E é por lá que vocês conseguem as fotos, a descrição do anúncio e até mesmo o contato dos vendedores. Mas eu sempre peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas de segurança que eu deixo aqui para vocês. Nunca dê dinheiro adiantado, verifico o lugar que vocês forem visitar o veículo e, se possível, pessoal, sempre levando alguém com vocês, tá? Na hora de visitar aí o veículo, se possível, o seu mecânico de confiança, tá bom? E se você gostou aqui dos anúncios, por favor, não se esqueçam, né, de deixar muito like, isso me motiva muito a trazer mais vídeos aqui para vocês, se inscrever aqui no canal, né, se você não for inscrito. E claro, deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, para que eu possa interagir com vocês aqui nos comentários, tá bom? Se possível, pessoal, fica até o final do vídeo, isso ajuda bastante aqui o canal. É isso aí, e bora para os anúncios. Bom, amigos, primeiro anúncio, temos uma Kombi, ela é do ano de 86, está localizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Aqui, pessoal, eu sempre pego anúncios de veículos que foram usados, tá? Então, nenhum aqui é novo, então até mesmo por isso do preço baixo. Bom, esse aqui a gente já vê que a pintura, tal, não tá 100%, né, funelaria, a gente vê que tá bem queimadinha do sol, mas infelizmente não temos fotos da parte do interior aí, né, do veículo, para a gente ver como que tá. Bancos, enfim, dá para ver mais ou menos aí pelo vidro, mas ainda assim ficou um pouco difícil, né? Na descrição, ele comenta aí que ele aceita trocas, né, que ele vende uma Kombi Furgão, ano 86, da cor amarela, em ótimo estado de conservação, lataria, motor e caixa em excelente estado e documentação 2003 em dia, tá bom? Num valor de 6 mil reais. Segundo anúncio, temos outra Kombi, ano 98, ela está localizada em São Paulo, corzinha branca. Esse aqui, pessoal, já tem, né, mais detalhes aí estéticos para fazer, principalmente de funelaria e pintura. Enfim, tem bastante arranhões também, essa lateral aí a gente consegue observar melhor os detalhes, claro, que não impede o funcionamento do veículo, mas ainda assim, né, tem esses detalhes estéticos. Bom, já no interior aí, né, o volante painel me parece em ótimo estado, os bancos já estão, né, mais gastos aí, os bancos de trás também, né, estão bem rasgadinhos, mas eu acho que se colocar uma capa já resolve totalmente o problema, tá? Já não é um problema tão grande assim também. Bom, na descrição, ele comenta que ele aceita trocas, que ele vende uma Kombi, né, 1600, funcionando perfeitamente, documentação em dia e que é só trabalhar. Num valor de 7 mil reais. Terceiro anúncio, temos uma Kombi ano 97, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom, também tem detalhes, na verdade, pessoal, assim, claro, tem detalhes, mas dessa lateral aí dela tá um pouco suja, né? Acho que dar um banho aí nela já vai resolver bastante o problema. Essa grade aí que tá em cima, se eu não me engano, não vai, tá? É uma espécie de uma gaiola aí, né, que eles chamam aí, parece que não está à venda aí ao completo, tá? Eles vão tirar aí. Mas, enfim, não temos, ah, temos sim, interiorzinho do veículo, volante, o painel a gente vê ali que tá quebrado, né, no porta-luvas ali, mas os bancos me parece em bom estado, já os bancos de trás não temos, tá? Enfim, dependendo também do que você vai trabalhar com ela, né, o banco também seria um problema, é, pra carretos, enfim, né, sem o banco cabem mais coisas, né, dentro dela. Bom, na descrição ele comenta que vende uma Kombi ano 97, funcionando e rodando normal, documentação em dia, ele fala que usa, né, no dia a dia pra trabalho, gaiola em cima da Kombi não inclusa, eles vão retirar, ele fala que vende a Kombi no estado em que se encontra, né, e ele fala que tem reparos a fazer, como maçanetas, vidros, etc. E é isso, num valor de R$ 7.500. Quarto anúncio, temos uma Kombi 2002, localizada no Rio de Janeiro, é, bom, essa aqui, pessoal, tem detalhes, assim, de ferrugem, tal, de pintura, nada tão grave assim, né, e, assim, a parte do interiorzinho do veículo, os bancos todos estão todos cobertos, né, colocaram uma capa aí, não dá pra saber a real, mas tanto os bancos da frente, né, quanto os de trás. Temos fotos da parte dos bancos mais de trás ainda, né, que a gente consegue ver o cilindro de GNV e já aproveitando aí também que o banco de trás dá pra ver também que tá um pouquinho rasgado, tá? Mas se forrar também aí o banco já acaba com esse problema. Na descrição ele comenta que vende uma Kombi com o GNV, né, que pra mais informações ele pede pra que vocês entrem em contato e ele comenta aqui dos pneus, né, que falam que estão bons, e é isso, num valor de R$7.900. Quinto anúncio, temos uma Kombi ano 94, localizada aí na região de São Luís, no Maranhão, essa aqui também tem alguns detalhezinhos aí pra fazer, interior dela, volante, painel, bancos aí me parecem que estão bem conservados, né, tem detalhes de uso, claro, na parte dos bancos aí de trás, mas nada também tão grave. E é isso, na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, né, que a bateria está nova, pneus meia-vida e motor filé. Lembrando, pessoal, que se você for entrar em contato, né, com alguns vendedores e tal, se interessou, que vocês tomem cuidado, né, sempre sigam as dicas que eu deixo pra vocês, nunca dê dinheiro a jantar, verifique o lugar que vocês forem visitar o veículo, se possível, é, é, marque, né, um dia aí, que seja de dia, claro, é, em lugares movimentados, com bastante pessoas e sempre levando alguém com vocês, tá bom? Se possível, seu mecânico de confiança, se não tiver mecânico, amigo, parente, enfim, mas nunca vão sozinhos, fechado? Bom, num valor de R$8.000. Sexto anúncio, temos uma Kombi ano 96, localizada no Mato Grosso do Sul. Essa aqui, pessoal, tá bem conservadinha, tá, tanto de pintura e tal, claro que não tá 100%, lembrando que é um veículo usado, mas tá bem conservada, tá, a parte de pintura, funelaria, pneus, interiorzinho do veículo também, né, só temos essa foto, mas aparentemente os bancos estão bem bacanas, né, não estão rasgados e tal. Na descrição, ele comenta que ele aceita trocas, né, que ele vende ou troca uma Kombi ano 96, na partida, elétrica boa, rodando, pronta para o trabalho, tá bom? Num valor de R$8.500. E em sétimo e último anúncio, temos uma última Kombi, ela é do ano de 90, né, não especificou aqui o ano, mas, bom, ela está localizada em São José do Rio Preto, São Paulo. Essa aqui, em questão de pintura e funelaria, tá ótima, né, as fotos ficaram um pouco longes, mas, né, por foto aqui, tá tudo certo, tudo bacana. Interiorzinho do veículo também, dá pra ver que tá bem cuidado, só o banco aí do motorista, que a gente vê que tem um pouquinho de rasgado, mas, fora isso, volante, painel, enfim, é tanto a parte de trás também, né, aparece um pouco dos bancos, do assoalho, aí, realmente, é um veículo bem cuidado. Na descrição, ele comenta que ele aceita trocas, que ele trocou o motor há uma semana, bom, ele postou o vídeo aqui, o anúncio, né, ele postou o anúncio dia 7 desse mês, eu estou gravando esse anúncio aqui, né, dia 21, então, bom, já faz algumas semanas aí que ele trocou, pneus traseiros novos, documento pago, lampas LED no farol principal e auxiliar, num valor de R$9.000. E, bom, amigos, foram esses os anúncios de hoje, não se esqueçam, por favor, de se inscrever aqui no canal, se você gostou aí, né, dos anúncios, é, de deixar bastante like também, isso me motiva muito a trazer mais vídeos aqui pra vocês, e, claro, deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, eu quero muito saber, nos deixe um bom dia, boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo, pra que eu possa interagir com vocês aqui nos comentários, tô sempre lendo, dando coraçãozinho no YouTube, tá bom, sempre que posso, lembrando que eu tenho três canais aqui pra administrar, né, pra ler aqui os comentários, responder vocês e tal, às vezes fica um pouco puxado aqui pra mim, mas sempre que posso, tá, eu tô lendo, dando coraçãozinho no YouTube, sempre querendo me atualizar aqui nos comentários, tá bom? Então, é isso, pessoal, muito obrigada mais uma vez, pra quem é novo, quem não sabe, eu tenho mais outros dois canais, além desse, o Ana Autos, que é meu canal principal, né, lá eu apareço e tal, é um pouco mais dinâmico, e o Ana Caminhões também, então, se você não conhece, te convido aí lá a curtir também, se inscrever, comentar, provavelmente, se você gosta desse canal, você vai gostar dos outros também, tá bom? E é isso, muito obrigada mais uma vez, que Deus possa abençoar muito a vida de vocês, um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!